Pio IX O Papa Podesco é destinado pra viver a sua vida em peleja Avante, avante, de pé pior nesse, nós precisamos para a luta despertar Que esta treba da terra pior esse, livre e feliz possa sempre se elevar Seja o nome do potifício glorioso, seja o nome de nossa terra querida Seja o ciclo triunfante e vitorioso, que nos leve no futuro a nova vida Avante, avante, de pé pior nesse, nós precisamos para a luta despertar Que esta treba da terra pior esse, livre e feliz possa sempre se elevar Os problemas da sudagem, da destrução, da saúde, da lavoura e dos transportes Precisamos com o auxílio da nação, resolvê-los para sermos grandes fortes Avante, avante, de pé pior nesse, nós precisamos para a luta despertar Que esta treba da terra pior esse, livre e feliz possa sempre se elevar O estado e o município poderão, para o risco desta obra concorrer Todos dêem sua cooperação, porque assim haveremos de vencer Avante, avante, de pé pior nesse, nós precisamos para a luta despertar Que esta treba da terra pior esse, livre e feliz possa sempre se elevar Que esta treba da terra pior esse, livre e feliz possa sempre se elevar Aperto, de pé pior esse, livre e feliz possa sempre se elevar